Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente tá, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Pra virar a Argentina, seis meses. Pra virar a Venezuela, um ano e meio. Como assim? Caramba, eu vou precisar renovar essa parte europeu. Vai guardando o papel higiênico. Se fizer errado, vai rápido. Não, mas dá uma luz pra gente. Agora, quer ir pro outro lado? Quer virar o Estado? Não, eu quero ir pro outro lado. Quer virar a Alemanha? Quer virar os Estados Unidos? 10, 15 anos na outra direção.